E aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Quem fala com vocês aqui é o Xavier, e vamos continuar aqui, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Novamente vamos enfrentar o Middle Mage na saga de busca pelos três Skunites. A gente conseguiu um no vídeo passado, deixa eu mostrar aqui, onde ele está. Aqui, o Skunite. Minha carta é mais forte em pontos de ataque, por enquanto. Eu já estava até falando lá no último vídeo, se eu desse mais uma desanimadinha, eu ia continuar contra o Joey. Mas já que dropou ele, então vou animar de novo. Eu sei que pode ser meio enjoativo para quem está vendo o vídeo, farmar várias e várias vezes contra o mesmo cara, vendo todos os monstros que ele tem. Mas é normal, mano. Nesse jogo aqui, você tem que farmar várias e várias vezes contra o mesmo cara, aprender as táticas dele, para só então você conseguir farmar todas as cartas. Agora eu vou jogar o Gaia, que foi bufado pelo campo, fica excelente. Tem um cara que a gente vai enfrentar depois, que tem que liberar ele ainda. É o Seto segundo e depois o Seto terceiro. Se me lembro bem, quem dropa o Dragão Branco dos Olhos Azuis é o Seto terceiro. E não tem como pegar ele antes de zerar o jogo uma vez. Porque só dá para a gente enfrentar... Nossa, cara. Achei que ele tinha feito merda e ia perder. Porque só tem como a gente enfrentar o Seto terceiro uma vez, não tem como voltar para enfrentar ele no Free Dole. Então, de lá para frente é só eu partir para zerar o jogo. É, Rank em A. Vamos ver aqui o que eu liberei. Acho que nada novo de bom. É, vamos ver aqui. Okubim. Fada, 1550. Ah, Meteor Dragon já tenho três. Ah, praticamente só aquela carta lá. Vamos ver, vamos ver. Vou colocar aqui o Gaia. Ou coloco o Dragão e passo o tempo. É, que é bom que tem mais chance de vir a outra coisa, né? É bom que vocês já viram várias táticas que esse inimigo tem, né? Tem aquele Judge Man, que tem vantagem contra o Dragão Elétrico. Tem aquela Guerreira Fortíssima também, que tem vantagem contra o Dragão Elétrico se tiver com o primeiro alinhamento. Com o segundo alinhamento, o Moon. Aí, no caso, quem tem vantagem é o Judge Man. Deu para vocês verem que ele utiliza a tática do Escudo. Nossa, não acredito. Ele matou o meu Dragão. Aí, essa aí. Empress Judge. Outra juíza, né? Todas vezes tem juiz no nome. Vamos ver. Se eu colocar o Mago Negro, esse aqui vai dar 200 pontos de ataque nela. O Mago Negro vai dar 200. 2.800, 3.000, certinho. Não preciso fazer nenhuma fusão para vencer, não. Nossa, cara. Eu precisava? Contei errado, hein? 2.800, 4.000. Dava 200 pontos que o Guy tirou dela. Tava certo, cara. Não, eu contei errado mesmo. O Mago Negro tem só 2.500 de ataque. Ia faltar 100 mesmo. Tá certo. Demorei um turno a mais para acabar com o cara. Não sei se isso vai dar problema no ranking. Ah, veio esse ainda. Cuidado, não façam que nem eu. Contem certinho, mesmo que demore tempo. Aí ganho mais um Komori, só que eu já tenho dois no deck. Eu quero é tirá-los. Kaminari Ataque, boa. Vou tirar aqui um Giant Soldier. Vermilion, tal, tal, tal. Esse aqui não, não, não. É, só cartas repetidas. A gente já pegou vários Drops desse cara, então a maioria tá vindo só repetida. Dragão elétrico. Deixa eu até jogar o dragão mais fraquinho. É, mas tanto faz ali, né? Na verdade, todos ali o objetivo vai ser fundir com elétrico. Coloquei Pluto, mas eu deveria ter colocado Moon, hein? Será? Será que veio um escudo aí? Não, veio não. Esse outro aqui eu vou trocar. Se ele jogar o campo agora, vai ser excelente. No próximo turno eu já venço. É, infelizmente não veio. Creio que com essa carta eu consigo vencer. Aqui eu tenho 5.600. 2.800 com 2.250 vai dar 5.050, correto? É melhor fazer o dragão elétrico mesmo, por garantia. É porque o Pegasus tinha uma pequena chance de não conseguir matar o oponente. Se eu atacasse a outra carta. Então assim foi mais seguro. Sangam? Sangam? Sangam é aquele que faz o guardião, não é? De 3 peças? Deixa eu ver... Infelizmente eu já tenho 3 desse aqui. Quem dera pudesse botar mais um. Ganhei mais uma dessas cartas mágicas, agora eu tenho 3. Ah não, Sangam é essa porcaria aqui. Tava confundindo. Tem uma carta chamada... Creio que seja o guardião do labirinto. Que tem a fusão de uma parte água, elétrica e vento. Quem viu o anime sabe qual que eu tô falando. Vou colocar um mago negro e depois eu faço a fusão do dragão elétrico. Vamos ver... Ah, vou fazer esses dois aqui. Vou colocar inclusive Moon. Não vamos arriscar. Se vier um escudo. Eu creio que inclusive já tem o campo montanha na mão. Mas é muito raro ele sair com o escudo. Vocês viram? Foram pouquíssimas partidas que ele saiu com ele. Vou inclusive atacar com esse aqui. Vamos ver o que que dá. Skunite é bom demais. Será que eu ganho mais um Kaminari Ataque, pelo menos? Ganhei mais um Gaia, hein? Tô lotado de Gaia já. Vamos ver, vamos ver. Mais mago negro. Mais Curse of Dragon. Mais Gaia. Black Lent. É, infelizmente não. Vamos de novo, até conseguir esse Skunite aí, até dizer chega. Saiu o mago negro. Talvez eu devesse ter começado com o Gaia, inclusive, pra dar mais dano. Ah, tanto faz, tanto fez, né? Já que ele colocou o campo. Tava pensando que se ele colocasse um Lacaio, talvez, e depois o campo, eu conseguiria dar mais dano com o Gaia primeiro. Mas, tanto faz. Começamos muito bem essa rodada. Rank S quase garantido. Vou atacar com o Gaia aqui pra não ter erro. É o escudo, quer ver? É a porra do escudo, sabia. Deixa eu pegar os modos de defesa, porque ele é muito fraquinho. Qualquer cara consegue matar ele. Aqui eu vou gastar, porque eu vou demorar de qualquer forma mesmo. Vou manter só os elétricos. Caso venha um dragão. Que azar, você enrolou o meio de campo. Vem, dragão, dragão. Isso. Dragão elétrico, equipamento. Eu ainda preciso da porcaria do campo, né? Infelizmente, eu preciso do campo ainda. Vamos ver, eu tenho mais dragão, mais elétrico. Vou continuar fazendo ele. Na próxima, se não vier nenhum campo ou nenhum equipamento, eu vou simplesmente fundir com cinco cartas e jogar em cima daquele Pegasus ali. Vocês vão ver agora, finalmente, a fusão do Gaia com aquele dragão. Infelizmente, foi mais fraco do que só o Gaia bufado. Mas tem vantagem contra o escudo, como eu falei. Ele é alinhamento Saturno. Saturno tem vantagem contra o alinhamento Uranus. É bom que fica a dica. Se não tivesse o campo, conseguiria destruir o escudo. Mas como tem, ele também tem vantagem contra o labirinto. O labirinto também tem alinhamento Uranus. Ah, inclusive, eu não falei sobre isso. O oponente sempre joga a carta com o primeiro alinhamento. Ele não fica alternando entre os dois. Só nós, jogadores, que temos a opção de escolher os dois. Talvez eu devesse ter colocado uma carta no modo de defesa, né? Pra vencer ele. Tem só 1.700 pontos de vida mesmo? Seria muito mais rápido. Vou até fazer isso. É uma das outras opções pra vencer, né? Você vai colocando o monstro no modo de defesa. O inimigo ataca. E você vai e tira pontos de vida dele. Escolhendo sempre a sua carta com o maior ponto de ataque. Pra enfrentar a carta inimiga. Agora você veio, né? Matou, já era. Vamos matar esse aqui. E agora é só matar o adversário atacando os pontos de vida. Pronto. Essa partida demorou pra caralho. Rank vai vir lá embaixo. Rank em C. Achei que ia tirar um D ainda. Só carta ruim. Comor e Dragon. Nada de bom. Realmente essa foi ruim. Me lasquei pra caramba. Maldito escudo. Vamos começar com Gaia? Ou Dragão Elétrico? Vamos de Gaia, né? Como é que ele coloca o campo? Beleza. Beleza. Vou agora jogar o Skunite. No próximo a gente finaliza com o Dragão. Se for necessário, é claro. Vamos ver. Ali é Lua. Então, com certeza não é... O escudo. Porque o escudo tem um alinhamento Uranus. Vou atacar com Gaia pra ter certeza. Não arriscar. Partida limpa. Muito rápida. Excelente. Skullbird. Bom, jovens. Vamos enfrentar aqui o Joey II. Só pra vocês não ficarem muito enjoados de ver a gente sempre o mesmo cara. E aí a gente tenta ganhar o Dragão Negro dos Olhos Vermelhos. Vamos ver mais um Kaminari. Pena que eu já tenho três. Ó, veio o Mago Negro, cara. Mas não vem o Skunite nem ferrando. Infelizmente não veio de novo, não. Bora enfrentar o Joey, então. Tá bom. Com o Joey, basicamente o mesmo segredo. Tenta conseguir o ranking S-Pol e o ranking A-Pol. Até vim o Dragão Negro dos Olhos Vermelhos. Vou jogar o Dragão Elétrico Equipe. Pra gente começar bem. Tô pensando aqui se tem alguma outra carta que a gente quer pegar contra o Joey. Tem um Meteor Dragon, só que eu já consegui. Então não tem problema. Vai ficar sendo só pelo Dragão Negro dos Olhos Vermelhos mesmo. Não, peraí. Deixa eu fundir esses dois aqui, que é mais garantia. Eu não lembro realmente qual é a carta mais forte do Joey. Eu creio que deve ser 1.800 pontos de ataque. Não. É o Dragão Negro dos Olhos Vermelhos, é claro. 2.400. Mas tirando ela, deve ser o Guerreiro das Chamas. Provavelmente. O Dragão Milenar, ele não tem em formato de carta. Bom, a gente conseguiu uma vitória rápida. Ainda bem. Provavelmente Rank em S-Pol, hein? Será que o Dragão Negro dos Olhos Vermelhos vem na primeira? Cruzei uns dedos. Ó, veio o Rank em A ainda, hein? Caramba. Ah, vamos ver. Garuzis. Bom. Ah, vamos ver. Dragão Bebê. Ganhei 2, parece. É, Dragão Bebê seria bom, né? Se fosse antes. Quando eu tava com o deck mediano ainda. Ah, é mesmo, jovens. Um detalhe. Aquele Middle Mage, ele também dropa o Meteor B-Dragon. Tô lembrando disso. Tenho quase certeza que ele dropa o Meteor B-Dragon também, de 3.500 pontos de ataque. Aí é questão de sorte, como sempre. Então tem muita carta pra gente farmar contra aquele cara ainda. Mas bora aqui contra o Joey. Dragão Eléfico pela... Não, não. Deixa eu jogar só o Pegasus. Vamos ver o que que dá. Fiz duas fusões ali. Tô com 31 lá no canto. Ah, deveria ter atacado com o Pegasus. Esqueci. Vacilei. Vou gastar um turno a mais. Caramba, essa aí foi muita burrice. Deveria ter atacado com o Pegasus. Coloquei ele só pra fazer isso. Caramba, foi burrice demais essa aí. Levei um turno a mais. Se o ranking cair, é culpa minha. Essa musiquinha é muito foda. Ainda bem que não caiu. Duas vitórias contra o Joey. O que que vem? Guerreiro da Chama. Boa carta. Carbonala. Eu creio que isso aqui é novo também. Não, não. Já tinha um. Ganhei mais uma dessa. Garuzis. É. São as duas melhores que eu consegui. Vamos lá, vamos lá. Dragão Eléfico. E o Buff. Só passar o turno. Vamos ver, vamos ver. Dragão Pedra. É, Dragão Pedra só pra garantir. Caramba, olha. Eu tenho que lembrar o alinhamento do Dragão Negro. Pra saber quando que ele tacou. Eu nem chequei agora. Agora eu vou só tacar esse aqui. Contra o Joey. É bom vocês lembrarem. Não tacem muitos monstros que tem aquele alinhamento que é específico de monstros do tipo planta. Eu não vou lembrar bem qual que é agora. Porque muitas das cartas dele tem o elemento do tipo fogo. Que seria Mars. Então ele tem vantagem. Então lembrem disso. Ele tem muitas cartas do tipo Mars. Eu esqueci qual que é a vantagem de Mars. Bom, aqui a gente terminou. Conseguimos vencer. Mas o ranking dessa aqui eu acho que não foi muito bom não. Consegui fazer pouquíssimas fusões. Vamos ver o que que deu aí. Opa. Aí veio. Isso garoto. Dragão Negro dos Olhos Vermelhos. Excelente. Agora vamos tirar. Komori. Colocar ele. E agora fundindo estes dois aqui. Deixa eu mostrar. Matter Dragon. Com Red Eyes. Black Dragon. Dá o Dragão Supremo. Uma das melhores fusões do jogo. Não, me atrevo a dizer. Ela é a melhor fusão do jogo. Porque não tem como fundir os três dragões brancos. E também não tem como conseguir o Guardião do Labirinto. Vim com os dois Pegasus na mão. Se vier o Dragão Negro, eu tô fudido. Ainda bem que não. Ó, Mago Negro. Boa. Estou tentado a tentar pegar as cartas do Pegasus. Tentado a pegar, hein? Que frase. Porque eu tô querendo muito aqueles equipamentos que conseguem fundir com o Mago Negro, com o Skunite. As cartas mágicas, não é? Não, carta é equipamento mesmo. Não, deixa de ser carta mágica, é claro. Vou atacar com o Mago Negro pra não correr risco. Mas eu quero mesmo terminar de conseguir essas cartas iniciais com o Middle Mage e com o Joey pra depois a gente partir. Pra enfrentar o Pegasus ou o Heixin. O Heixin, é claro, né? Tem o Heixin pra gente enfrentar também. E o Heixin é foda. Precisa de cartas mágicas pra enfrentar ele. Cagemuxa. Esse guerreiro aqui é interessante porque ele é como se fosse um guerreiro, mas também é como se fosse do tipo fogo. Dá pra vocês verem até pelo alinhamento estelar dele ali, que tem Mars. E aí, besta fundindo com ele, dá aquele Flame Cerberus de 2.100 pontos de ataque. Uma boa carta. Battle Steer também. Outra besta guerreira bem forte, 1.800. Baby Dragon, conseguimos mais um. Mais um guerreiro das chamas. É, por enquanto foi isso. Então, provavelmente a gente vai fazer essa sequência. Joey, Middle Mage, again. Aí depois... Vendkit é o Pegasus. E depois Heixin. E aí, Caiba. Caiba, então a gente tenta buscar algumas cartas mágicas. Com alguns outros personagens. Fazer essa fusão aqui, pra gente já enfrentar o Dragão Negro. Alinhamento Lua. Provavelmente não é ele. Vamos continuar fundindo aqui. A pior é que é ele mesmo. Fique o lembrete, né? O Dragão Negro dos Olhos Vermelhos, ele tem o símbolo da Lua. Ali é a Macellar Lua. Aí já dá pra vocês terem uma ideia quando ele dropar a carta. Opa, peraí, peraí, peraí. Deixa eu fundir isso aqui. Não vamos arriscar. Eu ia atacar com ele, só que ele só tem 1.800 pontos de ataque e eu fiquei com o pé atrás. Aí, conseguiria vencer, mas... Bom não arriscar. Vitória. E a Matano. Aí, o Joey dá muitas cartas do tipo Dragão. Dá pra gente ir mais uma partidinha. Braço esquerdo do Exodia. Axe Rider. Boas cartas. Curtem. Essa aqui já tinha, já tinha. Vamos ver... Qual mais? Boku. É terrível. Esse negócio aqui não funde praticamente nada. Eu desconheço. Não funde com pedra, com porcaria nenhuma. Fire Reaper. Mais uma daquelas cartas híbridas. É um zumbi que também tem um elemento fogo. Boa pra fundir com besta. Com besta, com winged beast, que tinha pra fazer isso aqui. Mas é bom você pegar uma winged beast forte, porque senão não dá o Crimson Sunbird de 2.300 pontos de ataque. Aí. Consegui mais um Yamatano, agora eu tenho 3. Mas... Nesse ponto do jogo já não interessa mais. Vamos para a última partida contra o Joey. Eu vou colocar o Gaia. Eu queria muito mostrar a fusão do Dragão Negro com aquele Meteor Dragon. Mas... Parece que não veio até agora, né? Mago Negro, beleza. Vou atacar direto os pontos de vida. Bele começo, a gente pode ganhar na próxima rodada. Isso daí, ganhamos. Não vou arriscar, vou atacar com o Mago Negro. Agora com o Curse of Dragon. E aí, finalmente, com o Gaia. Partida encerrada. Vamos lá, vamos lá, garoto. Vamos ver ali o drop. Não, 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 não. Carbonala. É, já vi várias vezes essa carta e toda vez eu esqueço. Battle Warrior, carta nova. Guerreiro. Fraquinho. Oxininguém, acho que já tinha, já. Exceto básico. Esqui já tinha também. Star Boy, tipo água. Fraco. Cyberstain, já tinha, já tinha. McMone Zombie. É isso aí mesmo. É, jovens. Por enquanto não dropou mais. Então vamos continuar enfrentando o Joey. Middle Mage. Depois vamos enfrentar o Pegasus. Bandit Kit. Um pouquinho a Aces também. Talvez o Kaiba pra gente pegar algumas cartas armadilhas. Eu creio que ele drop. Não tô lembrado muito bem. Mas tem que conseguir um ranking S-Tech. É, por enquanto é isso. Esse cara aqui também dropa umas boas cartas mágicas. O Shad também. Ele pode dropar inclusive o Raiji Ki. Assim como o Hei Shin também dropa o Raiji Ki. E eu vou querer muito o Raiji Ki no lugar do Black Hole. Eu creio inclusive que os dois também dropem. É, eles dropam além do Raiji Ki o Black Hole. Tanto o Shad como o Hei Shin. Mas isso aí a gente vai ver mais pra frente. Jovens, vou encerrando o vídeo por aqui. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Se vocês estiverem curtindo a série do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E deixem nos comentários aí se vocês quiserem ver alguma fusão. Ou alguma outra coisa se vocês quiserem deixar alguma dica. Se cuidem. Valeu. E até mais. Fui!